BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Meu nome é Luciano Scuculha, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil, em Avaré, São Paulo, e falaremos hoje sobre o cenário da soja. O contrato de soja na Cebolte, com vencimento em janeiro de 2024, encerrou o dia 6 do 12 cotado a 12,96 dólares por bucho, apresentando queda de 3,43% em dezembro. Fatores que contribuíram para a retração foram diminuição das compras chinesas originadas na safra dos Estados Unidos, já finalizada, melhora das condições climáticas na safra da América do Sul, em especial na região central do Brasil, e a boa evolução do plantio na Argentina. No Brasil, o principal estado produtor, o Mato Grosso, vem sendo o mais impactado pelas irregularidades climáticas nessa safra. Conforme o boletim semanal do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado apresentou redução na produção de 3,77%, na produtividade, 3,06%, e da área plantada, 0,74%, em relação às inicialmente previstas. A área de replantio foi atualizada a maior, sendo estimada em 5,04% da área total. A Conab, em seu relatório mensal de levantamento de safra, também reduziu a produtividade, 3.535 kg por hectare, e a produção, 160,17 milhões de toneladas, estimada para a safra 2023-2024. O indicador CPEA, em 6 de 12, foi cotado a R$ 144,41 por saca, apresentando estabilidade com pequena baixa de 0,9% em relação ao início do mês. As cotações do mercado interno vêm refletindo a insegurança quanto ao tamanho da oferta da safra brasileira, com redução da produção no principal estado produtor já registrado. Para os próximos dias, o IMET prevê chuvas mais volumosas para os estados localizados na faixa centro-norte do país. Manutenção das chuvas na região centro-oeste e sudeste e menores volumes são previstos para os estados da região sul. Para o produtor ter maior segurança, previsibilidade em seu fluxo de caixa e gerar oportunidades negociais para a comercialização de sua safra, o BB disponibiliza a linha de crédito de investimento, PCA, destinada à construção, ampliação e reforma de unidades de recepção, beneficiamento e armazenagem de grãos. E as opções água? Atualmente, temos opções de venda, put de soja referenciadas na Cebolte, com vencimento em fevereiro de 2024, com strike, preço garantido entre R$ 12,66 e R$ 13,23 por bucho. E para abril de 2024, com strike, entre R$ 12,63 e R$ 13,38 por bucho. Você pode consultar outros vencimentos e fazer simulações diretamente no app do BB, acessando Menu, Agro e depois contratar opções agro. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar.